Eu quero uma equipa mais agressiva, aquilo que temos falado muito, mais agressiva no último terço. Na busca de espaços, na busca de mais situações de finalização, porque acredito que se criarmos mais situações de finalização, podemos marcar golos. Mas criar mais em qualidade. Por isso, temos trabalhado imenso com os avançados, com os alas, qual a forma de chegar ao último terço, que espaço é que o adversário nos pode oferecer, que tipo de cruzamentos é que nós pretendemos, que tipo de movimentações é que eu quero dos avançados, quer coletivo, quer em termos individuais. E esse tem sido um foco muito importante. E depois o defender é muito fácil. É correr, como já dizia o grande mestre Jaime Graça, é correr e toda a gente atrás da linha da bola. E eles sabem que comigo, toda a gente, tem a responsabilidade de defender e de ser agressivo para recuperar a bola.